Em torno de mais ou menos oitocentos é o do mês. Sim. Isso é religioso. Religioso. Vai ser o do mês daqui pra frente. Isso. Ok? Certo. Tá. O de cento e quarenta, eu acho que é isso. Vai ser o do mês ou o que é isso? Sim. Seja oitocentos, novecentos, setecentos, quinhentos. Tá, ok. Ou é do mês, proporcional ao que entrar. O do mês é certo. Então esse nível eu vou botar o número aqui porque é o que entrar. Você depende que a gente entrar. Isso vai ser religioso. Sim. Quinze dias após fechar o mês. Tá. Tá. Tá tento de fazer as operações. Tudo bem. Não há problema aí. Então o dia trinta é combinado. É combinado. Em mês de trinta, o que que tu consegue fazer? Prefeito. Tá, tu vai me dizer... Não, eu consigo fazer vinte. Mas vamos lá. Um João... O que que a gente estava desenhando com o João, que Germano mudou agora também? Independente do pagamento da dívida dos trinta e poucos. O que que tu consegue fazer? Mas eu acho... Eu acho que tu consegue. Eu tenho que receber a dívida, Prefeito. De Portugal. Mas eu acho que... Eu acho que... Eu acho que tuve a dívida.